hoje nós vamos mostrar a nossa vitrine da semana vou começar aqui gente com essa bermudinha olha que graça tá super na moda a bermuda se você já deve ter percebido e essa aqui bem clássica zinha e fica até bem no joelho e essa blusa aqui é uma graça olha a manga que ela tem um babadinho assim um babado godê e fica super elegante e essa aqui depois nós vamos mostrar uma bermuda com verde vai ficar lindo também com verde esse vestido parece leze mas não é é uma malha imitando leze que fica bem mais confortável e olha que delícia ele é uma graça tem esse babado que dá um movimento aqui na saia bem interessante e fica bem bonito em qualquer tipo de coisa essa manguinha né ele é e aqui vocês podem usar ciganinha e pode usar também mais puxadinhas pode deixar mais aqui ó pra quem quiser esconder o sutiã e ali agora continua ó aqui tem essa mesma estampa da blusa que ele mostrou é um basiquinho olha que amor com manga decote ver ele dá um ar mais esportivo com esse detalhe aqui né é bonito e aquilo igual ao meu a gente tá gêmeas hoje só sem cabeça ela ficou louca olha que bonito é um tecido bem confortável a manga tu pode usar dobrada fazer mais curta tem bolsinha aqui na frente muito eu adorei o meu uso direto e esse a gente pode fazer em outras cores se vocês quiserem agora eu vou mostrar bermuda em linho olha que amor que eu disse que ficaria bonito aqui também ó ele fica fica super bonito mas vamos mostrar com essa blusa tipo uma camisletinha que é uma graça esse aqui chegou agora aqui também continua luz verdes outro outro modelo de bermuda as duas em linho ó e essa blusa é uma graça né ó também chegou dá para reparar né que é a minha passada ó que bruta atrás ele é preta e aqui gente nós vamos mostrar os vestidos de tule que esses vestidos quem prova sempre acaba levando mais de um porque ele não marca nada ele é bem fazer fica super bonito no corpo e não tem não tem pessoa que não fica elegante com ele e essas as estampas são as novas estampas agora da estação a manguinha fica no cotovelo e é uma graça então são essas duas na verdade eles festem tão bem que o que tu decide é o que fica melhor no teu corpo na pele né porque no corpo eles festem muito bem olha que lindo esse verde água aqui é a mesma estampa só então em tons diferentes é tá esse aqui que é o marinho uma estampa mais geométrica tem geométrica também fica bem mais clássico esse aqui olha que lindo esse que também com fundo marinho esse eu amei essa é muito legal né eu achei a estampa que eu mais gostei assim de mais costura e olha esse aqui também para aquelas que gostam do vestido mais discreto ó aqui também é bem que a mistura de cores ficou linda ficou linda então gente a gente tá recebendo muita novidade e toda semana a gente vai mostrar sempre o que chegou por último assim para vocês e não estamos tendo tanta numeração então vem rapidinho e eu ou nos ligue em contato que a gente está aqui esperando vocês